Quando a gente ama Aquele restinho do perfume Bela que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Fio de cabelo A música é pra iniciante Quem está começando é uma ótima música pra aprender Porque ela é bem simples, o soladinho dela Ela é feita, estou fazendo ela no tom de Fá maior Original é Fá sustenido Mas estou fazendo ela no tom de Fá maior E é bem tranquilo pra tocar Então vamos a videoaula de hoje A videoaula desta música Feita aqui no tom de Fá maior Original ela é em Fá sustenido Mas essa é uma música muito fácil De quem está iniciando pra aprender Porque ela é uma música Que toca de um jeito bem simples aqui Por isso que resolvi fazer essa videoaula aqui E eu vou fazer ela em Fá Porque é mais fácil Em Fá sustenido Pra quem está iniciando é um pouco mais difícil Então vou fazer ela em Fá Então ela começa por aqui Mostrar a mão direita Depois a mão esquerda Começando no Ela é feita em Fá Mas começa pela tecla Ré Falta Ré Amém. 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 Essa parte final aqui pode ser feito... Amém. 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 Assim, né? Oitavado, né? Amém. 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 Fica mais cheio, né? Mas eu fiz ela simplificada ali, né? Com uma só porque... Pra quem é iniciante, né? Fica mais simples, tá? Mas pode ser feito duplo assim também, né? Em oitava aqui, ok? A mão esquerda então é Fá. Ó, vou mostrar aqui a parte da mão esquerda. É o Fá, né? Dó. Dó. Fá. Dó. E volta pro Fá. Bem simples, bem tranquilo, ok? Então essa é a videoaula de hoje. Tchau, tchau.